O que é que você vai fazer aí, Márcio? Fazer aqui, ó. A tampa da panela. O que é que a gente vai cozinhar ali, Anderson? Arroz. O que mais? Batata. Alho. Vamos fazer um peixinho frito. No bambu? No bambu. Da hora? Então, é isso aí. Depois de bem feitinho, veja ali como é que fica. Pega lá, Juan. Panelinha, limpinha. Deixa eu pegar a tampa. Pega esse aqui, tamassinho. Tampinha. Contrário. É isso aí. Então, vamos lá. No fogo, rapaziada? Cada um fez a sua. Né, Márcio? Deixa com o nóis. Tonight? Tonight. Tudo lá dentro. Olha aí, ó. Olha a panelinha. E aí, Anderson? Saindo. Tá saindo o teu? Não deixa sair, não. Tá dando tanto trabalho pra fazer. Você vai deixar sair. Segura, bicho. Agora eu vou pro outro lado. Então, vamos lá no fogo lá, então, rapaziada. E aí, cara? Lavou bem as panelinhas? Tá cheio de lagarto lá agora. É? Cheio de lagarto. Cadê a panelinha? Tá bem lavadinha? Tá. Tirei a fuligem dela tudo. O que acontece se tiver fuligem? Ah, cara, fica desagradável pra comer. E essa fogueira aí? Vai sair ou não vai? Vai. E aí? Somente, estamos preparando a fuligem aqui. A fuligem de cheiro. Cozinhar nossos alimentos. Arroz, bambu. Filmo as panelinhas ali já. Falta de bambu. Cadê as tampas, Anderson? O que a gente vai cozinhar no bambu? Não vai cozinhar. Arroz e um bambu. Não é verdade? Vamos fazer um... O que mais, Anderson? Peixe frito. Ovo na... E tem que pegar o peixe ainda. Então. Pegar um lagarto. O que eles estavam lá? Os lagartos eu tenho. Fechei. Só picandinho o alho? Só picandinho. Vou colocar aqui. Opa. Fazer um arrozinho. Aqui, ó. E o Anderson? O que ele tá fazendo? Comendo. Comendo, né? Olha lá, ó. O bicho é os... Juan, já colocou já? Como é que... Então, é aí, Pia. Fritando o alhozinho. Como é que ficou ali? Só pôr o arroz agora. E essa aliançona aí? E o alhozinho aí. E essa aliança aí? Tá aí. A bichona. Vamos ver a fritadeira de peixe aqui? Vamos. Como é que tá? Começando? Ó, o alho tá quentinho já. Daqui a pouco dá pra fritar os peixinhos já. É isso aí, hein? Esse lambarizinho tá ali. Colocamos o arrozinho. Vai lá. Vou colocar mais um pouquinho aqui. Fumaça tá demais. Nossa. Tá bom. Tá bom, já. Tá bom, tá bom. Vamos dar uma mexidinha. Daqui a pouco é só pôr a água. E zaz. E zaz. O digão tá aumentando o fogo ali, virando a boca. Caralho. Raul. Raul. Ó, ó. O que você tá fazendo aí? Ó, pesado. Vamos temperar o peixinho aqui. Ô, vai salgar o peixe aí. Que salve, cara. Vai só dar uma mexida aí. O que você tá fazendo com esse peixe aí? Tá gritando uma aranha ali, ó. Aranha é bom também. Tá no ponto. Agora vamos ver se tá no ponto. Só pra ele. Tá no ponto. Vai. Vamos ver se tá bom. Ih, vai, ó. Tá bom isso. Tá lá. Deixar fritandinho aí. Vamos pôr mais um. Isso aí tem que ter colocado com a boca maior, né? Pois é. Mas vocês vão... Mas aí na hora... Lambari frito no bambu. E o arrozão aqui já tá no ponto de bala, já? Tá. É, o óleo não tá 100% não. Muito bem. Ovo frito ou cozido? Vamos fazer ele cozido aqui na ladanja, ó. Cozido. Nossa, e que delícia. Fica com saborcito. Ó lá a pipoca, pipoca. Ó lá a 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 pipoca. Uhul. Tudo bem? Pessoalmente você não tem que ter pipoca. Yeah, no bambu. Vem de mim, vem de mim. Vem de mim, vem de mim. Vem de mim. Uhul. Uhul. Eu quero uma. Pipoca no bambu. Uhul. Uhul. Ó no bambu. Tudo bem. Não, tem que colocar tampa, senão vai não perder tudo. Uhul. Cadê a tampa? Cadê a tampa? Tampa. Tampa. Tampa na minha mão, pipoquinha. Pipoca no bambu aqui, ó. Pela primeira vez. Ó a pipoca aqui, ó. Pipoca aqui pra mim, pipoquinha. Tá quente, hein, Henrique? Que maravilha, hein? Nossa senhora. Volta a explicação ali, volta a explicação. Opa, não perde o foco, não perde o foco. Não perde o foco, explica lá. Vocês estão tirando o bagaço da laranja. Escuta, escuta. Então vai lá, Rubio. Enquanto vai fritando a pipoca, explica pra nós aí o que vocês estão fazendo. A gente agora vai fazer o ovo na laranja. Pode ser feito quebrado o ovo e colocado na laranja ou a gente vai fazer diferente agora. Vamos fazer cozido. A gente vai fazer cozido. O que a gente vai fazer? Eu vou tirar a polpa da laranja, né? Ai! Vamos colocar o ovo inteiro com casca e tudo. E um pouquinho de água. Pra ele poder ter o cozimento. Beleza? Depois, no final, ele vai ficar assim, ó. A tampinha. Vamos tirar a tampinha. Ali o ovinho ali dentro. Esse é o cozido, né, Rua? Esse é o cozido, ó. E o Ricardo vai fazer o frito. Isso. Da hora. Ué, não, tem que fazer o frito. Vou fazer o ovo na laranja. Não, mas faz o frito. Tá quente. É pipoca que tá curando, querendo. E tá aí o bichão, ó. Cozidinho. Ah, pipoquinha, velho. E é isso aí. Muito bem. Veja como é que tá a pipoca agora, hein? E a pipoca, como é que instala a pipoca? Tira a tampa da pipoca. E pipoca, frita no babu. Obrigado.